Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Moscou, na Rússia. A visita marca a retomada da agenda de alto nível entre os países e busca ampliar a parceria econômica entre Brasil e Rússia. A nossa repórter Thaisa Dias acompanhou o dia do presidente. Veja como foi. O presidente Michel Temer foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e pelo embaixador brasileiro em Moscou, Antônio Salgado, com honras militares. Depois disso, se reuniu com o presidente da Duma, que é a Câmara dos Deputados da Rússia, Vyacheslav Volodin, deputados e ministros. Michel Temer afirmou que vai trabalhar para ampliar a relação entre o legislativo dos dois países. E destacou as medidas adotadas no Brasil com o apoio dos parlamentares para recuperar a economia do país, como a criação de um teto para os gastos públicos e a agenda de reformas do governo. O presidente Michel Temer também destacou aos deputados e ministros a importância do diálogo estratégico entre Brasil e Rússia, e disse que a parceria vai além da questão econômica. E ainda afirmou que espera resultados positivos da visita oficial. O presidente Michel Temer também se reuniu com o vice-primeiro-ministro russo, Arkady Dvorakovich. Após o encontro, eles fizeram o encerramento do seminário de captação de investimentos russos no Brasil. Temer voltou a falar sobre as reformas e também citou áreas que têm atraído investidores estrangeiros. O presidente mencionou as mudanças na legislação que desobrigaram a Petrobras a ter participação nos consórcios de exploração de petróleo, que, segundo ele, já deram resultados positivos. No setor de petróleo e gás, a nova lei aprovada, eu acabei de dizer, dá o direito de escolher onde explorar. Nós removemos as barreiras legais que dificultavam investimentos estrangeiros. Portanto, eu estou certo que serão muitas as possibilidades para novos aportes de empresas russas que atuam no setor. O presidente ressaltou que a economia brasileira já demonstra claros sinais de recuperação, como a queda da inflação e da taxa de juros e o aumento do PIB no primeiro trimestre, e convidou os investidores russos a participarem desse novo momento do Brasil. Já verificamos logo nos primeiros leilões que estamos fazendo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, que as novas regras são mais acertadas. Nós tivemos muita procura e ágios extraordinários. Isto até é um sinal muito acentuado de credibilidade e de confiança. Na verdade, é sinal de que investir no Brasil é ganhar. Ainda em Moscou, o presidente Michel Temer falou rapidamente com a imprensa sobre a tramitação da reforma trabalhista no Senado Federal. O presidente está confiante na aprovação da matéria pelo plenário da Casa. Isso é muito natural. Passa por várias comissões, ganha numa comissão, pede na outra, o que importa é o plenário. Portanto, é uma etapa só. Aliás, vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados também houve um primeiro momento que a urgência não chegou a ser votada, não chegou a ser aprovada, né? E depois foi para o plenário, ganhamos com muita facilidade. Então agora vai para o plenário, o plenário é que vai decidir, e lá o governo vai ganhar. E na internet, pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre a expectativa do governo para a aprovação da reforma trabalhista. O resultado da votação da reforma trabalhista hoje na Comissão de Assuntos Sociais do Senado é um processo legislativo normal. Lembro que esta mesma reforma, quando teve o seu regime de urgência votado pela Câmara, não foi aprovado na primeira votação, no entanto, foi aprovado o regime de urgência na segunda votação e foi aprovado finalmente a reforma no plenário. Foi para o Senado, foi aprovado o mérito pela Comissão de Assuntos Econômicos, não foi aprovado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o plenário. A expectativa continua sendo de aprovação normal. Episódios como esse são absolutamente corriqueiros e esperáveis dentro do processo legislativo. Em resumo, o nosso plano de trabalho está baseado na hipótese de que ela será aprovada e estamos bastante serenos quanto a isso. Quem também falou sobre a aprovação da reforma trabalhista foi o presidente da República em exercício, o deputado federal e presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nesta tarde, após se reunir com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, Maia afirmou que a modernização das leis trabalhistas é necessária ao país e disse confiar que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e o plenário do Senado vão aprovar a proposta. Eu tenho certeza que esses obstáculos são importantes para que, no momento adequado no plenário, a vitória seja garantida. A lei atual gerou 14 milhões de desempregados. Eu tenho certeza que essa nova lei aprovada no Senado, claro, e sancionada pelo presidente da República, volta a gerar emprego e reduz esse grande problema do Brasil hoje, que são 14 milhões de desempregados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, comemora hoje 65 anos. Um debate no Rio de Janeiro reuniu ministros, ex-presidentes do banco, conselheiros e economistas. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, foi o mediador do debate e defendeu a criação de uma estrutura cada vez mais institucional e organizada para o banco. Durante o evento, três economistas foram homenageados com a entrega da medalha Mérito Desenvolvedor, os ex-ministros Reis Veloso e Delfim Neto e o ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa, todos por participação importante para a história da instituição. Esta edição termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri